É que ela gosta dos menor, que hop que trafica Que saca pistola e atira no meio da periquita Que saca pistola e atira, e atira vai vai Ela se amarrar no NPC, sai só porque ele é ladrão Se amarrar no DJ maloca só porque ele é ladrão Ela dança 4% no bico do meu oitão Ela roça com a porcenta no bico do meu oitão Ela dança 4% 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 no bico do meu oitão Joga, 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 joga Me joga nessa abitla Joga xíri com a boné No meu oitão quando ela chega No meu oitão quando ela chega Porque ela gosta dos menor, que hop que trafica Que saca pistola e atira em meio da periquita Que saca pistola e atira no meio da periquita Se a capista lhe atira, lhe atira, vai, vai Joga, 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 me julga nessa habita Joga, atira com a mulher, não viu ele tocar nela cita Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais uma, hein, caralho, filha da puta Pra barulhar o paredão, é o DJ maluco original Maluco original Caralho, filha da puta Ela se amarrar no NPC, sai eu só porque ele é lá Se amarrar no DJ maluco só porque ele é ladrão Ela dança com a porceta no peco do meu oitão Ela dança com a porceta no peco do meu oitão Ela dança com a xeréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé E o oito é o canela cita E o oito é o canela cita E o que roube que trafica Que saca a pistola e atira No meio da piriquita Que saca a pistola e atira No meio da piriquita Que saca a pistola e atira E atira vai vai Joga, 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 joga Me joga nessa habita Joga, atira com a mulher E o oito é o canela cita E o oito é o canela cita E o oito é o canela cita Se quiser tocar toque Se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um Caralho, filha da p... Pra barulhar o paredão É o DJ maluco original Maluco original Maluco original Mar Lights Caralho, filha da porco Tchau, tchau